Bom dia, estou adentro aos produtos biológicos e tem um inseticida muito bom que a gente vem aplicando na área, um inseticida biológico da Sumitomo, o Bacillus turugênese, que tem uma eficiência, um eficaz muito importante para a nossa cultura da videira, principalmente na traça dos cachos e é um produto já consolidado no mercado. Sem falar no benefício de ser biológico, eu posso aplicar hoje e amanhã, se eu quiser colher, eu já colho, então é um produto que me ajuda bastante aqui na área, o Bacillus turugênese, sem falar no tempo de mercado que o produto tem, então isso me traz confiança para o uso e aplicação aqui na área.